Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje eu vou explicar pra vocês o que é Proxy, tá? Bom, tô com o meu escritizinho aqui, então não se preocupe se eu olhar pra baixo, tô lendo. Mas o seguinte, Proxy de computador é uma coisa bastante simples, depois você entende o conceito dela, tá? Pra começar, eu preciso que vocês, quem não sabe o que é IP, não sabe como funciona IP, uma lã interna, uma lã externa, por que que existe IPv6, por que que na minha lã interna eu tenho um IP e na minha lã externa eu tenho outro, o que que é um IP externo, eu vou deixar na descrição do vídeo aí o Explica do IP, né? O vídeo de Explica, da série Explica sobre IP, pra vocês entenderem esses conceitos básicos, pra gente poder seguir adiante, correto? Então, bom, vamos lá. O servidor Proxy, nada mais é, o que que é Proxy, aliás? Nada mais é que um servidor que vai analisar os dados de uma rede antes de fazer uma requisição na internet. Por exemplo, como assim, Luciano? O seu modem, o seu roteador funciona teoricamente como um Proxy, tá? Ele vai ser um intermediário entre a comunicação da sua máquina e de um servidor na internet, da internet, com controle na internet em si. Por que? O seu IP não é o IP da sua máquina, né? Não é um IP válido na internet, ele é um IP da sua rede local. E quando você passa por internet, sabe, esse seu NAT, você passa por internet, você precisa de um IP válido, que é o IP do seu modem, que é quem tem requisição de alguma coisa na internet, de um serviço, de uma página, etc. Então, esse seu modem, roteador, ele faz essa mudança, essa modificação e ele vai intermediar isso pra você, correto? Ele vai pegar, então, você faz a aquisição, o modem recebe, entende, faz lá que negócio do IP é lá que eu te falei e manda pra internet e quando volta, passa pra você. Esse foi, mais ou menos, o motivo pelo qual foi criado Proxy há alguns anos atrás, alguns, muitos anos atrás, tá? Porque você precisava desse tipo de intermediação pras redes internas, tá? Então, por exemplo, quem costuma ter uma configuração mais complexa de Proxy é uma empresa que tem vários computadores, porque, bom, enfim, são vários computadores, são vários roteadores, etc e tal. E ela precisa de uma maneira de comunicar com a internet, beleza? Só que, bom, se eu tô deixando um computador entre eu e a internet, né, algo que faça cálculos, compute, não sei se é um computador especificamente assim, mas um modem, um roteador, um servo embarcado específico pra isso também, eu posso fazer mais coisas com eles, né? Eu posso fazer mais coisas com esse Proxy. Então, o que eu posso fazer? Bom, agora eu vou olhar a lista, porque eu não lembro mesmo de cabeça e pra não perder nenhuma. Eu posso trabalhar com a primeira coisa, que eu posso fazer o meu Proxy funcionar, que eu posso ajudar, o meu Proxy pode me ajudar, é fazer um WebProxy. O WebProxy nada mais é do que aquele problema que você enfrenta na sua faculdade, no seu trabalho, de querer usar os famosos sites de conteúdo interativo adulto, né, de, enfim... Redes sociais, etc. Você bloquear sites, né, exatamente isso. Esse Proxy, quando você manda requisição pra internet, bom, realmente eu não preciso mandar na hora de voltar a entender, mas na hora que você manda, se ele vê que aquele conteúdo não faz parte do conteúdo que está liberado pra ser usado, ele simplesmente não manda a requisição pra frente e já devolve pra você falando não. Você diz assim. É por isso que o não é tão rápido de chegar. Quando você tenta abrir uma coisa que não deve, uma ed que não deixa. Por exemplo, na faculdade eu tentava abrir rede social, né, na época o Recute. Sim, tem esse tempo que eu fiz faculdade. E o não era sempre muito rápido. A outra página demorava um pouco pra abrir, né. Enfim, além disso, você pode fazer caching exatamente pra resolver esse problema de velocidade que você tem, tem, tinha, pode ter, pode não ter, na sua rede, se ela for muito grande, ou enfim, pequena, pode ajudar um pouco. O cache nada mais é do que o seguinte, você pega, faz a sua revisão pra internet, coloca o seu manda pra frente, recebe a resposta, direciona pra você, né. Por exemplo, como você direciona pra mim? Eu posto 10 computadores na minha casa, ou 10 postivos na minha casa. Na verdade, eu tenho até mais aqui hoje. Só que, quando eu mando a revisão pra internet, esse servidor devolve pro meu mobile. Então, ou seja, pra qual computador vai pra frente. Porque depois chegou no meu IP externo e ele recebeu, pra quem que meu mobile manda, entendeu? Então ele sabe quem é, quem foi que requisitou. Bom, tá no pacote de internet, mas enfim. E manda de volta pra mim. O fato é, tanto eu, como qualquer outra pessoa, se nós formos acessar uma página, o cache nada mais faz do que quando ele recebe a página de volta, ele guarda pra ele aqui e devolve pra mim também uma cópia. E eu faço o que eu quero, recebo meus dados, o celular de internet, enfim, não é um problema. E aí, se outro dispositivo quiser conectar nessa mesma página, ou fazer a dobra desse mesmo arquivo, etc e tal, se ele quiser acessar o mesmo conteúdo que está em cache, que o meu cache já fez uma cópia, quando eu mando pro meu proxy, ele não vai lá fazer a questão pra internet. Ele vê que ele tem aqui e já devolve pra você quase que imediatamente, vamos dizer assim. Então, agiliza essa questão de comunicação, porque você já tem aquela página guardada ali. E, obviamente, você tem que configurar um tempo pra esse cache ser apagado, né? Pra atualizar de verdade a página, etc e tal. E a terceira coisa é o anonimato, tá? É mais ou menos como o VPN funciona e tá vindo aí também no canal um vídeo sobre o que é VPN e como que ela funciona, essas propagandas de VPN que a gente vê na internet aí. Ela pode te servir de segurança e anonimato. Como assim? Se você tá numa rede muito grande, você passa por vários proxys diferentes, fica mais difícil, até impossível, do site ou serviço que você tá usando, rastrear você, identificar você. Pensa comigo. Se eu tenho um dispositivo dentro de uma rede que podem ter milhares e faço uma requisição e vou passando, ou seja, o proxy vai trocar o meu IP, né? O proxy vai pegar aquele meu IP, trocar por IP válido de internet, aquela coisa, ele é toda lá. Se eu passo por vários proxys, meus IP são trocados várias vezes, os IP são trocados com frequência, então o serviço que eu tô acessando não vai saber quem eu sou, ou vai ter mais dificuldade de saber quem eu sou, tá? Então, dessa maneira aqui, um proxy pode fornecer anonimato. Bom, e o que é o famoso proxy reverso? Eu tenho um proxy. Quando eu mando alguma coisa aqui pra internet, meu proxy resolve alguns ordens pra mim e manda pra frente. O que é o proxy reverso? A internet manda alguma coisa pra mim? Não. Mais ou menos, a teoria é essa. Por exemplo, google.com.br, ou .s, ou .pt, ou .j, ou sei lá. Google. O que acontece? Se eu quiser conectar no Google, no Facebook, no YouTube, no Netflix, eu vou ter que fazer minha conexão lá nos Estados Unidos, onde tá o servidor deles, o super servidor deles, pra poder trazer informação, isso vai demorar, isso pode ser ruim, a rota pode ser grande, ter questionamento de algum lugar, fica ruim, né? O que acontece é o seguinte, na verdade, eles usam o proxy reverso, mas o proxy reverso é uma teoria mais simples. A história é o seguinte, dentro da sua empresa você vai ter vários servidores, tá? Pra vários serviços diferentes, pode ser um servidor pra e-mail, pode ser um servidor pra site, né? Um servidor web, pode ser um servidor de alguma aplicação que você tem ali, e etc e tal. Vamos trabalhar com esses dois aí, e-mail, web e aplicação, só pra dar exemplo, beleza? Quando você vai ter uma rede interna, você tem que ter uma segurança, um firewall pra proteger ela, obviamente, né? E aí você pega o seu servidor e coloca no DMZ, ou seja, você coloca pra fora do firewall, ou seja, todo mundo que vai acessar o servidor da sua empresa, vai acessar só o servidor, e se quiser passar pra frente, aí vai ter o firewall, uma camada de segurança, etc e tal, para que ninguém tenha acesso às máquinas da sua empresa, às dados sensíveis da sua empresa, né? Por exemplo, se você tem um servidor de arquivo ali dentro, que você quer que seja só da empresa, ninguém vai acessar lá de fora da internet, porque ele tá dentro do firewall, onde o servidor de, sei lá o que, que vai ser acessado e você quer que acesse, tá de fora do firewall, né? Porque se você põe, por exemplo, supondo que seja um servidor web, você põe pra dentro do firewall e ninguém acessa, então você tem que pôr ele pra fora do firewall, você põe ele lá de fora. Só que se você tem vários serviços diferentes, se você, a cada aquisição você quer que esse usuário seja direcionado para esse serviço específico que ele requisitou, ou que ele tenha acesso, ou enfim, qual quer que seja a sua regra, você vai ter um proxy reverso, é uma máquina que vai ficar aí na porta e quando a conexão estiver entrando, ela vai saber pra onde mandar cada conexão de acordo com o serviço desejado, ou as regras de segurança relejadas, ou etc, como você quiser, ou seja, o proxy reverso nada mais é do que uma máquina que vai receber todas as conexões e dividir pra onde cada uma tem que ir, pra que tudo funcione corretamente. E voltando àqueles exemplos das gigantes, as gigantes usam também um proxy reverso, numa escala maior, pra saber de onde você está conectando e pra qual servidor você vai ser direcionado, pra fazer balanceamento de carga. Um exemplo de balanceamento de carga seria se você tivesse dentro da sua empresa ali, por exemplo, dois servidores de aplicação, tá, se tem um joguinho, se tem um jogo que não é bem multiplayer, mas se tem um jogo que se conectar na internet, você tem, sei lá, uma rede social, tá, aí a rede social conecta no banco de dados, sei lá o que, aquela coletora, o banco já deu um mês, então, o dado das outras são idênticos, se tem dois servidores, enfim, resumindo, para explicar mais. Você vai balancear a carga de acordo com o que você precisa que cada máquina, né, possa suportar de carga de acesso simultâneo, então, se você tem uma máquina que tem, tá começando a ter muito acesso de uma vez só, muito acesso simultâneo, o seu proxy pode fazer o balanceamento de carga pra que isso não ocorra, pra que todo mundo tenha uma experiência boa. Ele vai mandar cada usuário pra uma máquina pra poder dividir essa carga entre todos os servidores. também pode ser feito pra isso, um proxy reverso, se for a necessidade, tá. Você também pode fazer um servidor proxy reverso a ajudar a fazer caching, como assim? Nesse caso de que você tenha lá seu servidor web, seu servidor de aplicação dentro, né, do firewall ou proxy lá fora, vai encaminhar e tudo mais, coisa e tal. Na verdade, o proxy vai lá no seu, o proxy tem acesso a sua rede interna, obviamente tá na rede interna, e aí ele vai, chama o servidor, pede, faz a requisição pra ele, recebe a requisição e manda pra você, tá. Então quem manda pra você é o proxy, não é que ele encaminha essa conexão pro servidor, ele encaminha, ele pega o pedido e manda pro servidor, o servidor devolve pra ele e ele te dá, tá. Então, ou seja, o proxy pode fazer caching, como assim? Se é uma página estática, ele não precisa ir lá no servidor web e pedir essa página, ele pode fazer um caching aqui, quando alguém pedir, já devolve uma vez, em vez de esperar o servidor responde a requisição. Ou, se a página é gerada dinamicamente, dependendo de como ela for gerada dinamicamente, ele pode gerar lá dali onde ele tá, né, fora do firewall e mais rápido com o primeiro acesso, em vez de mandar pro servidor, esperar que o servidor gere a página pra voltar pra devolver pra ele, tá. E também tem outro caso, por exemplo, a gente comunica pela internet através de pacotes, a gente pega alguma coisa que a gente quer, divide em pedacinhos, né, em pacotes, pra não mandar troço a troço, pedaço a pedaço, de origem e destino, pra que chegue tudo, né. Então, por exemplo, se você fazer uma página de algum serviço de alguma coisa que é muito grande, tá, dentro da rede interna, tudo é mais rápido, a comunicação. Então, o seu servidor proxy já vai no seu servidor de aplicação web, já pode aquela coisa, aquela página tá, a ponta já devolve correndo pro servidor proxy, e o servidor proxy que vai partir isso e mandar pra você os pedacinhos de pacote de dados, né, que estão tendidos pela rede. Então, ele também pode agir pra agilizar essa comunicação da seguinte maneira, o seu servidor não tem que ficar esperando você terminar de receber a transmissão, porque quem tá transmitindo agora é o proxy. Ele já gerou o que tinha que gerar, já mandou pro proxy, o proxy vai despachar. Então, você pode começar a ter os servidores um pouco menos potentes em virtude de um proxy que é muito mais potente, tem muito mais capacidade, economizando dinheiro, talvez, quem sabe, não sei, defende o projeto de tudo, né. Mas, fazendo esse serviço, tá, de você fazer um caching ele também, pra você poder, pro sócio, o seu servidor proxy se preocupar em transmitir, enquanto o servidor de aplicação, que também pode ser usado pela empresa, já mandou o serviço pro proxy, ele já mandou a página pro proxy, a aquisição pro proxy, a resposta pro proxy, o proxy tá se virando pra lá, e o servidor já voltou a não ter essa carga mais pra trabalhar. Então, bom, mais algumas coisinhas, tá acabando, tá. O servidor proxy já adicionou uma camada de segurança a mais, porque ela você tem que passar por, ou seja, quando você quiser se invadir, tem que passar por um servidor a mais, né, enfim. Além de ser uma camada de segurança a mais, você pode deixar a criptografia, SSL, ou outras, por conta do servidor proxy, porque você pode comprar então, né, você pode equipar então, você pode fazer então com que o seu servidor proxy seja mais otimizado pra esse tipo de coisa, pra criptografia, né, e os seus servidores não. Então, se você tivesse quatro, cinco servidores diferentes, você teria que equipar, fazer esse serviço de otimização de criptografia nos seus quatro, cinco servidores ali, onde agora se você deixar por conta do seu proxy, só ele tem que fazer. Então, você tá economizando recurso e também delegando mais uma tarefa ao proxy, tirando dos servidores, né. Então, é também mais uma função que um servidor proxy reverso pode ter, correto? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham gostado aí qual é a diferença de proxy reverso e proxy normal, o que que é um proxy normal, o que que é um proxy reverso, pra que que eu devo usar, quem é quem, por que e quando, correto? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, o que que eu tenho a gostar de vocês e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike e, se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!